Hey Paper Lovers, tudo bem? Hoje eu vou separar um pedido para o Neymar, então vem comigo que esse vídeo tá demais! Quem aqui também é fã do Neymar? Eu sou demais, então hoje eu decidi separar um pedido pra ele. Eu sei também que ele tem um filho que se chama Davi Luca, então eu vou pegar vários produtos pro Davi levar pra escola e vai ser demais, vem comigo, eu tô muito animada mesmo. E já deixa aqui nos comentários qual é o próximo famoso que você quer ver aqui no YouTube da papelaria Artipel. Antes de separar o pedido do Neymar, já sabem né, todos os produtos são disponíveis no site artipel.com.br Envie-los pra qualquer lugar do Brasil e assine nosso clube Artipel Box, clube de assinatura da papelaria Artipel, top, top, top. Então vamos lá, chega de enrolação que eu tô muito animada mesmo, eu adoro o Neymar, sou super fã. Como o Neymar joga no PSG e no Brasil, eu vou pegar apenas produtos das cores do PSG e do Brasil. Então o PSG é azul, vermelho e branco, Brasil verde e amarelo, e todo mundo sabe né, verde e amarelo é azul também, que vai entrar. Então vamos começar aqui. Eu vou pegar um estojo pro Davi Luca, porque ele estuda, lógico né, ele é uma criança. Qual estojo será que o Davi vai gostar? Eu acho que ele deve gostar da Kipling né, vou pegar um estojo da Kipling pra ele lá na frente. E vou aproveitar pra pegar esse daqui, porque eu vejo que o Davi e o Neymar são todos estilosos. Então esse daqui vai combinar muito com eles. É bom que dá pro Neymar brincar com o filho dele também, desenhar. Já já eu pego um estojo da Kipling, gente, é lógico que o Neymar pode comprar o que ele quiser, mas eu gostaria que o pedido dele fosse assim, com muito carinho, muito amor. O lápis de cor não pode ser nenhum menos do que esse. Lápis de cor super soft com 100 cores. Dá pra desenhar até, gente, não repete cores, dá pra ser usado em papel preto, papel claro. Então esse daqui é uma excelente opção de cores, 100 cores no total. Aí eu já ia aproveitar e pegar também um desse daqui, lápis de cor Neon, lançamento da Faber-Castell. Ai, 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 deixa eu ver o que temos por aqui. Ah, essa canetinha aqui é muito legal. O Davi ele tem cara de ser todo intelectual, assim, todo estudioso. Essa canetinha são 48 cores e 24 canetinhas, metade, metade, então ótima opção também. Tô gostando muito das cores, o que vocês estão achando. E vamos aproveitar e pegar aqui, o que mais? O que mais? Ah, esse kit aqui, lançamento. Essa canetinha tem um suporte, então muito top. Já vai dar pra colorir bastante. E vamos continuar aqui a parte da tesoura. A tesoura escolhida vai ser essa daqui, porque ela não corta o cabelo. Então dá pra trolar todo mundo, a turma inteira do Neymar, com essa tesoura aqui. Tenho certeza que ele vai adorar, porque também é a cara dele de fazer pegadinha com o pessoal. Então essa não corta o dedo, não corta o cabelo, mas corta papel, ela é muito boa. Pedrão, me ajuda, o que você pegaria pro Neymar? O Neymar gosta de tomar uma nas férias, né? Ele gosta? Pegaria um negócio de caipirinha. Então, enfim, é proibido pra menores de 18 anos, então seria também uma caipirinha. Nas férias ele gosta de dar uma relaxada, fazer umas batidas, então isso daqui é apenas para adultos. Essa vai ser a escolha e, né, acho que ele vai gostar dessa parte. Ok, na parte de organização, o Davi vai ganhar um deste. É organizador diagonal, pode ser usado na vertical, na horizontal, muito top. Dá pra colocar várias canetas aqui, dá pra organizar a vida, os estudos, então é uma excelente opção. Aí a gente vai pegar um azul e também um verde. Então tá sendo tudo nas cores que eu falei, estojo azul, só o lápis de cor, que não tem como, né, gente, lápis de cor. Mas tudo bem. O corretivo vai ser esse daqui, não, esse daqui de nuvem. Azul, então tá dentro, pode ser. Super legal, diferenciado. Também, vamos dar uma volta por aqui. Caderno. Qual caderno que vocês acham que eu deveria pegar para o Neymar Júnior? O maior jogador de futebol do Brasil, um dos maiores do mundo. Socorro, eu não sei. Já sei, decidi. Ele gosta muito de jogos, muito de jogos. Então, sabe qual que vai ser? Fortnite. Caderno do Fortnite para o Neymar. Será que ele curte Fortnite? Agora, eis a questão. Eu acho que é uma excelente opção. E esse caderno, além de ser de jogo, ele também é muito lindo, né? Além do caderno do Fortnite, também vai ter um do Game of Thrones. Nossa, que caderno maravilhoso. Todo metalizado. E esses são os cadernos para o Neymar. Para ele estudar francês, que eu sei que ele estuda. Ele fala francês, português, todas as línguas. E ele está estudando francês. E para o Davizinho, eu acho que ele vai gostar de um caderno. Deixa eu ver. O que vocês acham? Estou em dúvida aqui. Já sei, para o Neymar também vai ter um da Casa de Papel, que eu sei que ele assiste essa série. Eu acompanho ele nos stories, no Instagram, e ele curte. Casa de Papel, inclusive, já até gravou um take lá com eles. Então, Casa de Papel, Fortnite e também Game of Thrones. Acho que está perfeito, né? O Neymar, se quiser, também posso dar um do Corinthians. Não sei se você vai querer muito, mas está ótimo. E para o Davi, sabe qual vai ser? O dos Simpsons, que eu achei a cara dele. Caderno dos Simpsons, acho que vai ser perfeito. Não podem ser duas capas, essa daqui e essa. Ai, vamos continuar a saga do pedido para o Neymar Júnior. Olha lá o Pedrão escondendo. Post-it preto, porque todo mundo que passa por essa papelaria tem que conhecer o post-it preto. E tenho certeza que ele vai falar assim, manda mais, post-it um só, está pouco. O post-it preto já está garantido. Então, se tem post-it preto, tem o que? Caneta branca, né? A dupla infalível post-it preto mais caneta branca já está confirmada para o evento também. Já já eu volto para a sessão de canetas, que eu sei que vocês adoram. E vou direto para uma sessão, gente, que se você é fã do Neymar, você sabe que ele gosta. De games, ele adora jogar. Ele é viciado. Então, o teclado vai ser o mais top que tem aqui na loja, que é esse, da Multilaser. Olha isso. O teclado acende luz. Chique, muito chique. E ainda tem um mouse. Esse daqui é um teclado gamer. Ideal para ele. Achei a cara dele. Super chique também. Eu sei que ele é apaixonado no Batman. Também sei disso. E vai combinar bastante, né? Então, esse daqui já vem com o mouse e com o teclado de uma vez só. E para completar, não pode faltar o mouse e pad, né? Para não escorregar o mouse. Então, o que vocês acharam dessa combinação? Mouse e pad, mais teclado e mouse. Eu jamais poderia partir dessa sessão sem pegar um fone. Não é um fone. É um headset para ele se comunicar lá no CS com seus parças, né? Como é headset, ele tem um microfone aqui e tampa muitos ruídos. Então, não vai escutar nada de fora. Só concentrar no game. De caneta, é claro que eu vou ter que pegar para ele, sabe o quê? Um kit da Stabilo. Não tem como. Na verdade, o marca-texto Stabilo Boss com 23 cores, que já garante um de cada. Sensacional. Lançamento e também é edição especial. E não para por aí. Também vai ter esse daqui, ó. Esse kit com 60 cores de fine paint. Tem até dourada e prata. Esse kit também é perfeito. O Neymar é tão chique que para ele eu tenho que pegar um planner para cada dia da semana. Porque é um planner para cada compromisso. De tanto compromisso que o cara tem. Então, como eu acho que ele é mais básico para essa parte de planner, eu vou pegar esse daqui cinza. Bonito. Muito bonito. Ele tem uma folha por dia. E também aproveito para pegar, deixa eu pensar, pode ser esse daqui, ó. Esse verde aqui. Não é verde, é cinza, né? Esse cinza também da Tilibra. E esse amarelo vai junto. Então, vão ser três planners para ele. Eu já sei que o Davi Luca gosta de pop-it, gosta de brincar com esses produtos aqui que estão bombando no momento. Então, eu vou pegar esse quadrado e também o pop-it de Batman. São duas opções para ele se divertir, fazer várias contas. Ah, e além do pop-it, gente, também vai ter essa bola aqui. Como é jogador de futebol, vai ter o que? Bola de futebol. Essa bolinha aqui, ó. Você pode jogar na parede, no chão. É legal demais. É splash ball. Olha isso. Já vou direto aqui para a parte das mochilas. E para o Davi Luca, eu vou pegar essa daqui. Essa, azul. Mais bonita, né? Uma mochila da Kipping, na verdade. É uma mochila de rodinhas. Que dá para viajar, para ir para a escola. Dá para usar em vários lugares diferentes. E essa mochila aqui dura a vida inteira. Então, eu acho que é uma excelente escolha, né? O que vocês acharam? Tem que ser uma mochila bem chique, né? Para eles. O Davi também gosta muito de desenhar. Então, eu vou pegar uma folha sulfite de cada para ele. Porque eu sei que ele gosta de fazer uns recortes diferentes. Então, azul, a branca, rosa, verde e amarela. E além das folhas, deixa eu pesquisar aqui o que eu vou pegar. O que mais? E aí, gente? Eu estou pegando tudo nas cores dos times ou não? Estou um pouco em dúvida. É que é tanta coisa que eu fico até perdida. O que vocês acham? Ó, vamos pegar uns kits de canetas aqui. Vou pegar essa caneta, que ela é bem diferente. Que ela é mágica. Muda de cor. Top. Também. Essa daqui, que é a ponta dela, é bem fininha. E mais um kit. Qual kit que vocês acham que eu devo pegar? Esse aqui, ó. Esse kit de caneta Trilux com 10 cores. Então, caneta não vai faltar, não, eu acho, hein? Mas eu não posso deixar de passar nessa seção, né? Como eles são chiques, eles precisam de marca-texto apagável. Um de cada cor, por favor. Marca-texto apagável. Esse marca-texto aqui, que é um super lançamento também da CIS. Vou pegar um azul. Ixi, eu vou ter que devolver aqui, ó. Ah, não. Esse pode. Esse pode. Então, azul. Marca-texto azul. E também o apontador. O apontador. Esse aqui eu achei muito fofinho. O lançamento da Faber-Castell vai ser esse. Hum, deixa eu pensar. Um picolé pro Davi. Esse tem cheirinho de abacaxi. Top. E, deixa eu pensar... Essa daqui é uma borrachinha de coelhinho. Super lançamento. Muito fofo. Então, vão ser esses produtinhos pra eles. Pra ele, ou eles. Ah, e vou aproveitar e pegar esse marca-texto aqui também, lançamento. Que são quatro cores, mini marca-texto. E achei a cara do Davi. Neymar, você precisa conhecer também a caneta Espíro. Então, vai lá. Duas canetas Espíro. Três, quatro, cinco... Ops, eu não posso pegar. Aí, devolve tudo. Eu não posso pegar. Dessas cores. Socorro! Então, verde pode. Preto, não. Então, vai ter azul. E vermelho. Então, essas três cores de caneta Espíro pra você. E aí, vocês acham que o Neymar e o Davi Luca vão gostar desses produtos? Eu tenho certeza. Porque eu separei só coisa top. E deixa aqui nos comentários. Porque eu esqueci de pegar pra eles. Tá faltando alguma coisa? Lógico que eu poderia pegar muitos outros produtos. Mas, eu acho que esses vão ser perfeitos. Gente, todos os produtos estão liberados no site artipel.com.br. Enviemos pra qualquer lugar do Brasil. Segue a gente no Insta, arroba Artipel Papelaria, no TikTok, em todas as redes sociais. Marquem o Neymar que vai que um dia ele vê esse vídeo, né? Então, é nóis, parça. Um beijo, Paper Lovers. Ah, antes de eu despedir, vem aí a maior Black Friday de todos os tempos na papelaria Artipel. Tenho certeza que você não vai querer ficar de fora, né? Um beijo, Paper Lovers. E até a próxima!